Olá gente querida, eu quero neste momento compartilhar com vocês um áudio que eu recebi da irmã Roseli, essa jovem simpática senhora que está aí na foto, ela é esposa do seu Nilson e eles viveram um ano difícil, 2021, mas um ano também com muitas vitórias e ela me mandou um áudio assim tão carinhoso, tão genuíno, tão sincero, tão verdadeiro que alegrou meu coração e é como se fosse um presente por aquilo que Deus através da gente vai fazendo. A internet é uma ferramenta poderosa e eu sei que tem muitas realidades, muitas situações aqui no YouTube que às vezes as pessoas querem se aparecer e tudo mais, eu peguei isso como uma missão de vida, então eu falo daquilo que Deus tem colocado no meu coração e sem pretensões, a minha única pretensão é abençoar as vidas, né? Então eu quero compartilhar com você para que isso encha também o seu coração e porque alegrou o meu coração. Então eu agradeço a Deus pela sua vida, irmã Roseli, e agradeço por esse áudio, ele foi um presente para mim, um presente precioso. Obrigado, viu? Eu acho tão bonitinho quando o senhor fala o nome das pessoas na oração, fico feliz da importância que o senhor dá. Prova que o senhor não é apenas mais um no YouTube para se promover, mas sim alguém que está fazendo a obra de Deus. Eu gosto. O dia que quiser citar o nome da Roseli e do Nilson, vou ficar muito feliz. Mas, inclusive, até quiser dar o nosso testemunho, pode dar, porque eu segui o senhor esse ano todo, que eu conheci, um dia, né? No meio de luta, de dor, procurando oração, eu encontrei o senhor. E ali fomos seguindo o senhor e depois vimos o senhor lendo a Bíblia, participando das orações. E ainda que mesmo tão longe. E eu tendo o meu pastor Cândido aqui, que me cobre, me guarda, na oração, que me ajuda, que me ensina. Eu também tenho o senhor agora aí tão longe como o meu pastor. Mas Jesus não está no trono, no céu. E ele é meu bom pastor. Senhor, estou aqui na terra, eu já tive vários pastores. E o senhor é mais um. Deus lhe abençoe sua família, abençoe sua disposição de corredor. Isso mesmo, corre mesmo. Aproveita bastante as forças, né? Porque Deus dá força. Um abraço grande e um feliz, mas um feliz ano novo. Para o senhor e para a sua família. Um abraço grande e um feliz ano novo.